Gabi, mira aquele hombre pelado que saco lindo Calma, essa frase não significa o que parece Mas é uma coisa que acontece muito, né? Quando a gente tá lidando com português e espanhol Que tem um monte de palavras parecidas Mas que só quer te enganar, na verdade Então, por exemplo, essa frase que a Fábia falou Mira aquele hombre pelado que saco lindo Na verdade, a tradução é Olha aquele homem careca, que terno bonito E a gente resolveu fazer esse vídeo porque essa semana passou pelo Facebook Uma imagem muito engraçada que a gente postou no nosso Face depois Que é um casal, né? A moça preencheu ali pra comprar passagens E tava escrito, preencha com o apelido Ela foi lá, botou o apelido carinhoso do casal Mozão Mozão e princesona E assim ela emitiu as passagens aéreas Só que apelido em espanhol, na verdade, é o sobrenome Então ali no campo ela tinha que colocar o sobrenome deles Não o apelido Então a gente resolveu ajudar com essas palavras difíceis E reuniu um monte de falsos cognatos Que são as palavras que parecem... Mas não são Então como que é o apelido, né? Como a gente fala, o apelido carinhoso É apodo Outras palavras que podem aparecer na hora que você for preencher uma ficha São fecha, que é a data Dirección, que é endereço E firma, que é a assinatura É o campo que é onde você tem que assinar Uma palavra que pode parecer muito esquisita quando você ouvir em espanhol é Que cena esquisita Que significa Que jantar delicioso Então cena é jantar E exquisito é uma palavra que significa uma coisa boa Delicioso, muito gostoso Não estranho ou esquisito como parece pra gente em português Cola É a fila Ou o rabo do bichinho E na verdade na América do Sul eles também usavam bastante fila, né? A cola é mais aqui na Espanha Vaso O vaso é o copo A copa A copa é a taça Então você vai pedir Una copa de vino Preste atenção Um copo não é nada A copa é o vinho É a taça Não é o copo O copo é o vaso É, dá bug no cérebro Mas você acostuma E aí pro garçom você vai lá e vai dar uma propina Você não está querendo subornar o garçom pra ele te atender primeiro Você está dando uma gorjeta Cobertos Os cobertos são os talheres E o presunto O presunto foi uma coisa que a gente riu muito Que descobriu aqui assistindo televisão Que é o suspeito A suposta pessoa que fez aquele crime Então na época do atentado terrorista tinha muito os presuntos, né? Os suspeitos E a gente riu muito E se você quiser comer presunto Você tem que pedir Ramon Então se você chegar no restaurante e falar que você quer comer um presunto Vai ser muito estranho E um pastel? Essa coisa de comer é muito confusa O pastel é um bolo Um bolo doce igual o nosso Se você ver ali escrito pastel e ler pastel Você não vai comer um pastelzinho de feira Também tem a barra A barra é o lugar no bar onde você vai pedir a sua bebida O balcão O balcão ou no restaurante também Se for num restaurante que tem um balcão assim Ali é a barra Acordar É você se lembrar Acordar-se de algo E se você quiser falar quando você acorda de manhã É despertar Bom dia Acorda E por favor não diga Eu tenho que ligar para alguém Se você quer fazer o telefonema para alguém Você vai amar a essa pessoa Porque ligar aqui É no sentido de ficar com a pessoa Dar uns beijos Dar uns pegas E aí gatinha Vamos ligar? Estou só um pouco borracha Estou bêbada Não tô não Acabei de começar Tomar essa cerveja Abri agora para o vídeo O que é cadeira? Cadeira São os quadris Não vai chegar no restaurante E pedir aqui Por favor Me faça uma cadeira Você vai falar Pô me arruma um quadril A cadeira é a cia E isso foi muito engraçado Porque uma vez que eu fui no show da Shakira E ela ficava lá fazendo Cadeira, cadeira E ela falava Gente, mexe a cadeira E todo mundo no branco estava Mas que porra Aí as pessoas começaram a entender Que ela estava mexendo o quadril Chegou pronto Pronto? Cara, você vai chegar pronta para a festa? Não, gente Chega pronta Chego rápido Chego logo Pronto é logo Asta pronto É até daqui a pouquinho Textranho A gente não está achando você estranho A gente está com saudade de você Eles não tem a palavra saudade Mas eles tem essa expressão Textranho E uma aqui que eu vou falar também No comecinho do Que a Fábio estava ficando Ainda não era nada sério E ela tinha pedido viajar para o Chile Ela mandou uma mensagem falando Te quiero Porque a safadinha queria falar Que estava com desejo de mim Só que te quiero Em espanhol Significa Te amo Aí eu fiquei assim Opa, opa Presta atenção Que você está querendo dizer Que você me ama Mas eu acho que eu já te amava Tá, mas não era isso Que você queria dizer Naquela mensagem Eles também usam o te amo Aqui também está certo Mas assim Essa coisa do te quero Não é eu te quero Um desejo sexual Também é te amo E essa palavra aqui Que para a gente parece chulo Parece uma coisa ruim Mas não é chulo É chulo Chulo E que é uma coisa muito legal É uma coisa 10 Outra palavra Por mais que possa parecer Uma promoção Que você está aumentando ali O cargo do seu namorado Para nobio Nobio é namorado mesmo Não é noivo Tá E para mulher também Nobia Então não é que assim Você vai casar com aquela pessoa Está noiva Não É só o teu boy Está namorado Normal E como é noivo Outra coisa que dá nó na cabeça Que é por exemplo As cores do cabelo Olhando aqui E te pensa Gabi é ruiva Será que Gabi é rúbia? Gabi já foi rúbia Olha aqui Rúbia Ou rúbio É loiro Hoje a Gabi É pele roja Pele roja Pele que vem do pelo E roja Da cor vermelho Rojo E aí pratica dizer isso Porque dá trabalho Gente Pele roja Pele roja Difícil Quero ver você tentar Tenta aí E adjetivos Para a gente se referir As pessoas Coisas que são Também confusas Tipo Que pesado Quando você está se referindo A alguém Ou alguma coisa E você fala Que pesado Não é que a coisa é pesada Não É uma pessoa chata É uma coisa que está entediante Você está numa palestra Você não aguenta mais Que pesado Que pesado E despacho Vocês sabem o que é? Despacito Suave suavecito Poquito a poquito Despacho é devagar Não tem nada a ver com o espaço Que pode parecer Quando a gente conta Despacio É devagar Então Despacito É devagarinho Vai devagarinho Uma coisa que eu acho Muito engraçada É como eles se referem A batida Do coração Do coração Que é o latido O coração aqui late Ele não bate Ele é late Ele bate Bate feio Meu coração late por ti Gabi Ela é assim mesmo Gente É normal Essa Pra prestar atenção Né Porque na questão Lonegrafia É a pronúncia Eu já apaguei Este mico várias vezes Eu Várias vezes É um mico sério E eu fui corrigida Recentemente Porque é preguiça De falar Porque dá trabalho Então vamos lá A palavra ano Que está aqui na tela Em espanhol Ano Vocês podem ver Que ela é escrita com N Com tio Que tem som de NH Como o nosso NH Ano Muitas vezes eu dizia Ah, quando estou aqui É um ano E aí ano É um ano É anos Então Outro dia ela virou E falou assim Ah, porque no ano passado Foi frio Então, ah El otro ano Estava frio E o que eu disse No cu passado Estava frio A pessoa ainda zoou Que a galera respondeu Nonono El ano está sempre caliente O cu está sempre pegando fogo Então, presta atenção Gente É ano Não tenham preguiça Eu sei Pronunciem Fala Anho Anho Ano não, gente Não vamos sair falando o cu Aí pra todo mundo Uma palavra que na verdade A gente só acha muito engraçada Que é Carniceria 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 que nada mais é Que o açougue Não é o lugar onde você compra carne Não é o lugar onde você compra carniça Pode ser um urubu de estimação Tá bom? E essa é sensacional Também não é parecida com nada em português Mas é que a gente acha a palavra sensacional Assim, quando a gente começou a viajar E ver pelas praias aí do mundo A gente tava falando Que merda é essa? Que é Buseu Buseu Proibido a bucear Não tá pronto Você não pode fazer alguma coisa Que você tá pensando Buseu Na verdade É o mergulho Então, por exemplo A área de buceu É a área onde as pessoas vão mergulhar Gente, não é sensacional A área de buceu A Fabiá quer ir na área de buceu Você quer ir na área de buceu? Eu quero ir na área de buceu com você, amor Só faço buceu com você Buseu é bom Muito bom Obrigado Obrigado